O que é cada coisa que a gente vê, aqui tá piso seco, tá mostrando piso molhado, mas tá bacana, tá valendo né? Ah, eu sou muito eclético, tipo assim, vai do da hora, do momento também. Zé Maria? Não, não, mas assim, tá tendo de universitário, mas não só... Certo, tá tendo de universitário aí, pra você, que tem sua opinião, quem tá se destacando aí, tá? Ah, eles estão ultimamente, tá gostando muito, teu preferido aí, hoje? Ah, Israel Novaes... Porque ultimamente eles estão, faz com panamu, com panamu, com panamu... Vou ajudar a senhora aqui a atravessar, pode mostrar, mas tem a imagem até aberta aqui, eu atravessando com ela, porque aqui o trânsito grupé é perigoso, né? É perigoso. Eu vou dar aquele suporte pra senhora. É. Então, vovó, Brasil ganha... Brasil de 3 a 2. 3 a 2, então Brasil ganha. 3 a 2, é. E aí depois pegar a Argentina e Holanda também, mas é fácil. Também, é. É campeão e pronto. Pronto. Beleza, tá aí, ela fazendo as compras, eu fiz todo o suporte pra ela, pra ela, pra ela. Esse aqui é o rei do bolão, Brasil ou Alemanha? Ah, Brasil, com certeza, né não? Os cabelos ser encaixeados aí. É bonito, pras meninas ficarem de boa. Pelo jeito, foi no Salão da Eva lá, fazer uma progressiva. Ora. Correntando isso aí, que é o charme, hein? É lógico. Valeu quanto ela aí? Ah, ganha de 2.500 com honra. A boda, a mulher que gosta, a mulher... Tá aqui a balcão disso, Brasil e Alemanha? Brasil. Brasil ganha de quanto? 2 a 1. Quem tá no SBT, é na TV mais alegre do Brasil. SBT, a TV mais feliz do Brasil. Hulk por aqui, Brasil e Alemanha, Hulk? Rapaz, vai dar Brasil, mais uma vez. Se eu deixar você puxar pra esquerda e tchau. Moço, é dentro do gol. Pancada. Bola dentro do gol. Vai falar, Hulk, mete o gol aí. Hulk, mete o gol aí, é nóis. Brasil e Alemanha, Brasil ganha, não? Graças a Deus que vai ganhar. Qual o piso da senhora aí pro Brasil e Alemanha? 2 a 1. 2 a 1, o placar mais falado. Você tá sorrindo, feliz da vida. Brasil e Alemanha? Eu acho que o Brasil... Eu quero que o Brasil ganhe, mas eu acho que vai ser Alemanha. Quero que o Brasil ganhe, mas eu acho que vai ser Alemanha. Rapaz, se eu tivesse a máquina dessa, essa hora eu não tava aqui não. Tava no rancho. É mole? Rapaz, tem o airbag, tem tudo aqui. Brasil e Alemanha, professor? Eu acho que vai ser Alemanha, hein? A máquina aí, dá pra dar uma voltinha, né? De vez em quando dá. Tá bom. Eu vou conversar com ele aqui em off, maquina. Tu pode desligar e eu vou conversar com ele em off. Pra ver que ele me empresta a Hilux pra mim, pra mim dar aquele passeio. Falta quase 25 segundos. Vou saber do André aqui rapidão, vou correr. André, Brasil e Alemanha? 2x0. E a bizinha aí faz ferra-festa? Com certeza. Ronda é ronda? É ronda. O migão tá aqui de boa, final de tarde já está finalizando, né? Aí fecha que horas aí? 6 horas. O cabelão, inspiração de que o cabelão aí? Não, assim, família. Vamos dar uma passada aí, só pra nós ver que é liso mesmo, assim, ó. Rapaz! Tá aí, né, Wallace? A fila é grande, a fila é grande. Só com essa fila aí, Wallace, não é pra entrar no estádio, é pra entrar na lotérica. E outro flagra aqui. Flagra, flagra, aqui, ó. O pessoal que tava trabalhando na Copa, aí na Arena Pantanal. O pessoal já deixando a Copa, hein? Finalizando os trabalhos, ó. Ó o professor com a tela dele, hein? Vamos tentar abordar ele aqui. Brasil e Alemanha, professor? Para aí, dá uma paradinha pra bater um papo conosco. Não, chega aí. A bicicleta dele dá sem freio, dá sem freio, dá sem freio. E vamos aqui, ó. Corre, corre na Goiás, hein? Movimento tá grande. A gente tem que tomar cuidado pra não ser atropelado aqui. Vamos tentar a opinião da galera, né? Porque amanhã é Brasil e Alemanha. Lucas Campos, Brasil e Alemanha. Seu palpite, você jogou aí no bolão. É... é... Pessoal lá do SBT lá aqui, tu conhece bastante bem. Manda um abraço pra ele lá, o Alice Motta. Tá lá a galera lá. Pois é, manda um abração aí pro Alice Motta aí, a galera aí do SBT aí, o Rogério Rodrigues aí, Marquinhos Veloso aí. Essa galera aí, nota mil aí. De goa, de goa, de goa. Ó o fuleco, ó o fuleco. Você gostou desse mascote, esse negócio de fuleco aí? Gostei. Brasil e Alemanha. E aí? Hã? Brasil, né, claro. Brasil ganha? Com certeza. Manda um beijão lá pro Bruno Maia, editor, que tá ligado, tá? Ó, gente, Brasil, ó. Então o Brasil vai perder. 2x1 pro Brasil. Vai ser fácil, assim? Vai ser fácil, assim. Gol do Fred e outro gol do... Fala assim, vai ser muito mais. Vai ser muito mais. E aí, mestre? Vem as informações aí no WhatsApp, hein? Não tô, só... A pessoa já tá com uma boroca aí, pronto aí já pra assistir o jogo. Descansar um pouquinho. É, é, é... Tá vendo? Dá moral pra não, eu fiquei no WhatsApp aqui, ó. Acabou aí. Esquece, ele tá nem pra galera. Quer saber só do WhatsApp. Brasil alemão, as meninas tão aqui no WhatsApp. Vai, WhatsApp virou febre mesmo, hein? Brasil... É bom WhatsApp, né? É verdade. Vocês sabem que eu sou o único que o Curupi que não tem WhatsApp. É verdade. É verdade. É verdade. O Brasil alemão, a sua opinião, quem vence? Brasil. E vence de quanto o Brasil aí? 2 a 1. E os gols aí, arrisca aí alguém? Não. Não conheço os jogadores, não. E o Alice Motto, que apresenta lá o SBT, conhece ele, Alice Motto? Não, eu conheço não. Brincadeira, mas tem moral não, hein? Tá difícil, hein? É, vamos perguntar a elas também aqui, Brasil alemão. Tô com vergonha, a pessoa tá com vergonha. Vai no WhatsApp, ninguém tem vergonha, velho. Ei, novinha, me passa seu WhatsApp. O Brasil vence. O Brasil vence, lógico. O nenenzinho tá aí. Ah, eu tenho que olhar pra ele, né? É homem ou mulher? Ah, é mulher. Eu sou a mulher, coitinha. E a sua filha, aquela lá, já comeu a melancia todinha? Moço, foi sucesso aquela melancia. E se o Brasil ganhar aí, vocês vão chupar essa melancia todinha? Ela tá aqui, morrendo de sorrir aqui. Ela que é considerada a rainha da melancia aqui da cidade de Gurupi. E ela é considerada a rainha da melancia de Gurupi. E muito mais. O nome dela mesmo é? Mariana. Mariana, manda um abraço lá pra Mariana. Mariana, eu tô ao vivo aqui no SBT, fala aí. Mariana, eu tô ao vivo no SBT. Ele ajeitou pra gente aí a bola e o óculos, e ele já tá cobrando já, ó. Já tá cobrando, ele falou que não quer saber. E aí, posso ficar com o óculos, com a bola aí, pra gente finalizar a matéria? Ô, rapaz, pode ficar aí, mas depois você deixa ali. Tá bom, eu deixo aí, tá? Você deixa... Vamos fazer assim, dia 32 de julho eu deixo aí, tá? Assim você quebra, assim você quebra a filha. Não, melhor, vamos melhorar, vamos melhorar. Dia 33 de agosto. O pessoal tá falando aqui que o pessoal da equipe Brasulca tá lindo aqui com essa tela. Tá lindo. Então pede mais aqui pra dar um close aí em mim. Dá um close em mim aí, ó. Qual a música que tá vendo sucesso hoje mesmo aí? Luxúria. Então, você vai ver só um pouquinho, vai. Não, vai, vai, só comanda, vai. O Alice Mota, o nosso próximo destino, com fé em Deus, é Rio de Janeiro. Pra gente acompanhar o Brasil levantando caneco pela sexta vez. Um abraço, Alice. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.